O que é o Senhor? Porque Ele me ouviu, estava caído e sem saída Descança minha alma e tudo que há em mim E diga teu nome pra todo sempre Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios O Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão Enquanto eu viver Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios O Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão Enquanto eu viver Amo o Senhor porque Ele me ouviu, estava caído e sem saída Descança minha alma e tudo que há em mim Me diga teu nome pra todo sempre Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios O Deus que me salvou Te darei sacrifícios de gratidão Enquanto eu viver Te darei ao Senhor por todos os seus benefícios O Deus que me salvou Te darei ao Senhor por todos os seus benefícios Te darei sacrifícios de gratidão Enquanto eu viver Tua misericórdia Jadura, tua misericórdia Jadura, tua misericórdia Jadura, pra sempre Tua misericórdia Jadura, tua misericórdia Jadura, tua misericórdia Tchau, tchau. Tchau.